Agora nós vamos falar de um assunto aí bastante delicado, né, e gera muita polêmica sempre quando a gente fala sobre esse assunto, que é essa questão de dar esmola para as pessoas que estão em situação de rua. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Solange Almeida, ela que é coordenadora do Centro Pop, a Isadora que é psicóloga do Centro Pop aqui de Três Lagoas, da Secretaria de Assistência Social. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, porque tem aumentado, viu, gente, o número de moradores em situação de rua. A gente vai entender um pouquinho mais o porquê desse aumento, o porquê da importância de não se dar esmola para essas pessoas. Sol, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Pode, aí, ele capta de longe, pode deixar assim isso. Bom dia, né? Obrigada pelo convite. É um, realmente, é um falar não de esmola, é assim, é bem delicado, porque as pessoas acham que dando a esmola está ajudando essa pessoa. E não, está só apenas prejudicando para ficar mais nessas condições em situação de rua. E tem aumentado só o número de moradores em situação de rua em Três Lagoas? Sim, tem aumentado, sim, bastante, entendeu? Devido ao uso abusivo da substância, o desemprego, briga familiar, né? Então, tem várias situações que se encontram esses nossos usuários. E vocês fazem um controle? Como que funciona? Vocês têm conhecimento dessas pessoas que estão em situação de rua? Como que vocês sabem desse aumento? Nós temos uma equipe, que é o SES, né? Equipe da abordagem social, que ela está na rua, tem um mapeamento que é feito, né? E sabe aonde eles se encontram, aonde eles estão, e tem os nomes, sabe quem são eles. Então, sim, tem sim, nós sabemos aonde eles ficam, aonde eles estão. Por isso que a gente sente um aumento bastante dessas pessoas. E, Sol, como que funciona? Vocês vão até as ruas, fazem esse trabalho de abordagem, tem o Centro Pop. Só que o Centro Pop é um local de acolhimento provisório para essas pessoas? Então, o Centro Pop a gente não acolhemos, né? A equipe encaminha para o Centro Pop, para o Acolhimento Pop, para as demais redes, né? Que é a saúde, né? Aqueles que queiram fazer o tratamento da saúde, né? Que é o CAPS-AD. E lá no acolhimento, quando encaminham, depende a situação de cada um. É provisório, sim, mas não é curto. Depende a situação de cada um. A equipe técnica vai estar lá, vai avaliar e vai ver as condições dessa pessoa, como um trabalho, fica mais tempo e assim vai, né? Aí eles conseguem o primeiro salário, alugam um quartinho e saem dessa situação. Lá é oferecido o quê? Que tipo de atendimento no Centro Pop? O Centro Pop é um centro de referência para a pessoa em situação de rua. Lá é oferecido o café da manhã, o almoço, a higienização, o lanche da tarde, encaminhamento também para a rede, né? Saúde, documentação também é encaminhada para ser retirada. Então, ali já inicia a pessoa que se encontra nessa situação para poder sair dessa situação de rua. Pois é, Sol, e falando aí dessa campanha que vocês fazem todo ano, dessa divulgação, para as pessoas não darem esmola, né? Isso sempre gera muita polêmica, as pessoas falam assim, ah, eu dou se eu quiser, né? Eu estou com a moeda ali. Às vezes as pessoas ficam com dó, a pessoa pede dinheiro para comprar. Só que vocês têm todo um levantamento, fazem toda uma investigação e sabem que nem sempre esse dinheiro é utilizado para a alimentação. Sim. O dinheiro que eles recebam na rua é o dinheiro para usar a substância. Isso é bem claro que eles mesmo falam, né? Que eles pegam os dinheiros, não são pouco dinheiro, são bastante, né? Às vezes sai 180, 200 e pouco. Então, assim, varia os dias que eles pegam menos, 180, 200 reais. Já chegou a 300 reais e chegar e mostrar mesmo para a gente a quantidade de dinheiro que eles pegam, entendeu? E esse dinheiro não está ajudando eles. Está permanecendo mais em situação naquela de rua, entendeu? Porque está fazendo uso da substância. Eles pegam o dinheiro ali e já vai no local comprar a substância. Então, sim, é muito sério isso, né? Não é não dê. Se, caso você quer ajudar, encaminha para o Centro Pop. Lá nós temos todo o atendimento, tem uma equipe técnica para atender eles, né? Tem uma psicóloga, tem um assistente social, vai fazer orientações, vai fazer encaminhamento devido. Então, assim, a gente pede para a população, encaminhem para nós, entendeu? Liga, nós temos um telefone, liga para a gente, a equipe vai até lá, aonde está esse cidadão, e vai conversar com ele, vai fazer orientações. Se ele quiser, a equipe traga até a unidade. Caso for, vai para o acolhimento também, caso o usuário querer. Bom, eu vou conversar aqui com a Isadora também, né? Ela que é psicóloga do Centro Pop, Isadora. Isadora, essas pessoas, elas conseguem deixar o vício fácil? Vocês têm feito esse trabalho de acompanhamento. Vocês veem uma evolução nessas pessoas ou é difícil? Bom dia, tudo bem? A gente faz o acompanhamento, né? Como a Sol falou. O serviço de abordagem faz lá o mapeamento, eles identificam a demanda, aí eles oferecem o serviço, aí o usuário, eles chegam até mim, né? Depois do serviço de abordagem, eles chegam no Centro Pop, que é onde eu trabalho. E a gente faz os atendimentos, a gente identifica demandas, se é uma questão de saúde, se é uma questão de assistência, que é onde a gente desenvolve. A gente tem parcerias com o CAPS e com os demais agentes de saúde, né? E aí, a gente... Sair da rua não é simples. A gente pensa assim, o senso comum pensa, pobreza extrema, que a pessoa está na rua por causa de pobreza extrema. Não, porque eles, as pessoas em situação de rua, fazem bicos, eles fazem atividade laboral. A maioria tem família, elas têm casa, elas têm aonde recorrer e elas estão na rua por quê? Pela questão do vício mesmo. É multifatorial. Tem diversos fatores que fazem a pessoa estar em situação de rua. Mas eles têm família, a gente tem contato com a família, quando a pessoa chega lá e a gente identifica a família. Existem pais, família, que vão no centro pop, conversam com eles, conversam com a gente. Mas chega num dado momento que fica agressivo, que a pessoa fica... que vende as coisas dentro de casa. Tudo isso torna difícil para a família. Não é que a família não quer, a família não ama, a família ama. E já tentou diversas maneiras a mudança no contexto familiar, só que dificulta, porque a pessoa precisa querer, né? Exato. Não adianta você falar, ó, eles adoram. Para, né? O Sol, e nesse caso, a maioria dessas pessoas é aqui da cidade mesmo ou esses moradores em situação de rua têm vindo de fora, de outras regiões? Tem do nosso município mesmo e também tem de fora. Que tem aquelas pessoas que vêm para o nosso município em busca de trabalho, aí vê a realidade, o desemprego está aí, né? Então, aí não conseguem tomar trabalho, aí fica nessa situação. Já tem um pouquinho do vício, né? Que às vezes é o álcool, o álcool leva outras drogas também, né? Então, aí já fica nessa situação, né? Do desemprego, falta de moradia, entendeu? Que vem de outros municípios. Aí, como no município, aqui em Três Lagoas, é a porta de entrada e chegando aqui, eles veem que a população é caridosa, quer ajudar e dá mesmo, entendeu? O que aconteceu de uma senhora lá na minha unidade, falando que ela tinha pegado um usuário, solicitou ajuda, deu para ele dinheiro, alugou, lá não alugou, não, colocou dentro da casa dela. Ela nem conhecia esse usuário, entendeu? Esse usuário teve uma situação lá na casa, teve furtos, né? Aí a gente foi conversar, orientar. Então, não deve fazer isso. Porque, realmente, quando eles contam as histórias deles, você até chora. Isso é deles, entendeu? Eles são artistas, entendeu? Então, eu falo para a pessoa, então, tomar muito cuidado, né? Querer o ajudar, entendeu? Encaminha. Ó, Três Lagoas tem um centro de referência que atende essas pessoas, né? Tem um endereço que fica na rua Plotaz Garcelial, 1026, Santa Terezinha, antigo Poço Jacó. Lá tem uma equipe que vai, se caso ele for realmente de trabalho, a equipe faz currículo, entendeu? Para encaminhar para o mercado de trabalho, entendeu? Liga, tem toda a assistência para poder atendê-lo, entendeu? Então, ele precisa querer também, entendeu? Então, a gente vai falar assim, não, você vai sair da rua hoje. Não, é o momento dele. Tem uns que voltam e persistem, né? Só eles voltam para cá e depois estão nas ruas novamente. A questão do vício, né? Exatamente. E nós temos, sim, vitórias, né? Já de usuário que hoje ele não se encontra na rua. Hoje ele já tirou carta. Tem até um carro, que ele anda de carro, trabalhando, né? Ele trabalha e ele vai lá. Quando ele vem na cidade, trabalha na zona rural. Quando ele vai na cidade, vem na cidade, ele vai lá no centro de pau e fala assim, ah, eu estou bem. Mas teve uma época que ele recaiu. Olha o Dona Sol recaiu. Porque é normal, porque assim, o uso da substância é muito grande. Que nem eu falo assim, o recair é de fundo dele. E o de levantar é de Deus. Então, nós temos que pegar na mão, vamos de novo. Vamos seguir em frente. Você é forte, você consegue. Você tem que pensar, todo dia, para quem faz uso da substância, todo dia é um novo dia. Exato. É um renascer, entendeu? Porque é difícil. Para quem está nesse vício, seja o álcool ou outra substância, não é fácil sair. Então, a gente tem que acreditar na mudança. Acreditar no dia seguinte. Eu sempre falo isso para eles, né? A gente tem que acreditar, eu acredito em você, eu acredito na mudança. Eu confio que você vai mudar. E assim vai. Pois é, é complicada a situação. E a gente vê, inclusive, né? Só até mulheres, né? Nas ruas, pedindo. E, às vezes, as pessoas ficam com dó, usam até criança. Outro dia, eu vi na porta de um banco, uma jovem com um bebezinho. Eu acho que tinha nem seis meses, tinha um bebê. Elas usam até criança ali. E, às vezes, a gente sabe que não é. Esse não é o caminho. Até porque a criança não deve estar nessa situação, né? As pessoas ficam com dó, vão lá e dão dinheiro, né? Então, essas pessoas que ficam na porta do banco, a gente tem o mapeamento já delas, elas não são do nosso município, elas são de fora. Umas falam que são ciganos, né? Outros não. Mas não é do nosso município. É de Presidente Prudente, para lá. O que acontece? A equipe deu da abordagem, né? Ela vai até lá, verificou, já encaminhou para o conselho. O conselho faz todos os procedimentos. Esse dia teve uma situação muito séria. Várias mulheres no banco, né? Com criança, expondo a criança no calor, falta de água, até higienização, né? Aí, a equipe viu, segurou até o conselho chegar, levou até a unidade de colimento, fez, conversou. O que acontece, gente? Os homens, os companheiros, carrão, entendeu? Lá longe, e as mulheres, na porta do banco. Elas não estão, assim, na extrema pobreza. Entendeu? Muitos veem... Outro, porque Teres Lagos, é que nem você, é aquela mãe acolhedora. Quer ajudar, aí dá realmente dinheiro, e as pessoas ficam com dó, porque está expondo a criança, né? Ah, entenda a criança. Teres Lagos tem o serviço. Quando vê assim, liga para um, gente. A gente vai lá, a equipe vai lá, vai identificar, vai acionar o conselho, porque não pode. Teres Lagos, nós não temos criança na rua. Teres Lagos, você não vê criança em porta de banco, você não vê pedindo, entendeu? Mas, assim, se vê, liga para a gente. Nós estamos aqui para atender, para encaminhar, para devir, para não deixar a situação. Mas, lembrando, essas mulheres que estão no nosso município, elas não são de Teres Lagos. Elas são de Foras. Muitos são ciganos e outros não. Agora, prendeu que cigano tem a lei dele? Mesmo assim, Teres Lagos também tem. Deu nosso município também tem. Para expor a criança, não. Pois é, vê aquela criança, um bebê, gente, num sol, um calor, e aí, se quer ajuda, se está precisando de ajuda, vai na assistência social, tem os CRAS e centros de referência, mas aquilo já usa para chamar atenção mesmo. E aí não é amor, né? Então, não pode. Por isso da importância das pessoas não darem esmola. Às vezes as pessoas ficam com dó, vê aquela situação, às vezes tem bandido infiltrado aí no meio dessas pessoas. Quem realmente precisa de ajuda, sabe onde procurar, tem a equipe que faz esse trabalho, essa abordagem de rotina, já conhece essas pessoas, então as pessoas não podem cair muito nessa lábia, né? Ficar com essa dózinha, né, Sol? Bom, sim, entendeu? As pessoas têm que entender que Três Lagos tem o serviço, tem uma equipe, né, que é o CES, né, que é a equipe da abordagem, está ali, ela está atuando na rua, entendeu? Das sete da manhã, sete e meia que ela sai da unidade, fica até umas dez e meia, onze horas, tem denúncia, onze horas, meia-dia, é que tem uma equipe que vai até esse local, à tarde. Então, assim, tem uma equipe que faz isso, entendeu? Que ela vai verificar a situação e vai fazer o encaminhamento, entendeu? Viu? Denuncia, entendeu? Nós estamos aqui para atender, denuncia que a gente vai até lá para verificar a situação. Pessoal, em Três Lagos tem albergue quando as pessoas precisam, um local para dormir? Tem albergue? Não, albergue não tem, é acolhimento pop. Que é o centro pop. É, é acolhimento pop, do lado do centro pop, né? Porque o centro pop a gente não acolhe, a gente faz o encaminhamento. O acolhimento pop é do lado, entendeu? E ali tem uma equipe técnica para atender eles também, que eles fiquem, depende de cada situação de cada um. A equipe está ali, vai averiguar, até que tem pessoas lá que tem mais de quatro meses na unidade. Então, é situações e situações, entendeu? Não está ali só de passagem. Não, eu só vim pousar porque eu quero uma passagem. Tanto a equipe do centro pop atende com passagem, quando ele já quer ir embora, e quando ele precisa descansar, não aguenta ir embora, eu preciso descansar. A equipe vai encaminhar para o acolhimento pop e lá faz o atendimento, depois dá a passagem. Também tem a passagem. Então, sim, tem uma equipe lá que verifica a situação, depende só de cada um. Pois é, e a gente tem visto também um número muito grande desses moradores em situação de rua na Praça Ramstabt, né? A gente vê pessoas jovens ali, homens novos, né? Mas é tudo usuário que a gente vê, né, Sol? Sim, e esses usuários, todos eles ali que estão, eles se encontram, se você for lá agora, a mesma carinha que está ali está lá no centro pop, entendeu? Eles vão lá usar o serviço, né? Porque o nosso serviço é de segunda a sexta, das sete às dezessete. Vai fazer a higienização, eles lavam as roupas deles, almoçam, o lanche da tarde e vão embora, entendeu? É aquelas pessoas que não aceitam ficar no acolhimento, não aceitam nem regras, nem normas, entendeu? Então, o direito de ir e vir. Então, sim, as pessoas que ficam em locais públicos, entendeu? Desde que não faz vandalismo, cair a segurança pública. Se eles estão ali, é o direito deles. A gente não pode obrigar a tirar. Às vezes as pessoas ligam para a gente, a gente tem que tirar. Tira da... Tem um pessoal aqui que quer que você tirasse daí. Fala, não, a gente não pode tirar. A gente vai orientar, conversar com ele e mostrar para ele se tem serviço, se ele quiser, ele vem até nós e vai para o acolhimento ou vai para uma passagem, vai embora, quando não é do nosso município, entendeu? Porque a equipe aqui do Centro Pop, elas fazem encaminhamento para a busca ativa da família, ligam para a família, entendeu? A família não é daqui de fora, telefone, liga. A família, olha, não quero, não aguento mais com a situação. Ele já viveu para cá várias vezes, aconteceu isso, isso. Então, gente, a família não quer. A gente vai fazer o quê? Vai obrigar a família a aceitar? Não tem como. Mas quando é do nosso município, aí tem a equipe que faz a visita na casa da família, vê as condições da família, por que não? Tenta mais uma vez, não. Mas quando recai, o usuário fica agressivo, pega as coisas da casa, vende tudo, a família quer, não quer. Tem família que tranca a casa, trabalha o dia inteiro, o usuário está na rua, aí ela abre a porta para ele dormir. Porque deixar com ele ficar o dia inteiro em casa, ele vai roubar, ele vai pegar as coisas e vender. É bem complicado a situação. É bem complicado. Sol, qual que é o telefone para contato, se alguém quer tirar algumas dúvidas, passar alguma informação, qual o telefone de vocês para mais informações? Olha, o telefone do César, da equipe da abordagem, vou baixar bem, que é para denúncia, você pode ligar, entendeu? Que é o 992-09-0744. Esse telefone é da equipe da abordagem, que ela se encontra na rua, entendeu? Pode ligar, nós estamos à disposição, entendeu? Qualquer coisa está ali. E tem um telefone da unidade, que é o 392-91566. O telefone é da unidade, pode ligar. Eu lembrando, é de segunda a sexta, das sete da manhã até as 17 horas, é o horário de almoço, a gente é diretão. Então pode ligar, a gente vai atender e for denúncia, a gente vai encaminhar para a equipe, vai até lá o local.